Olá, no FaixaNobre.doc de hoje, um dos maiores nomes da literatura maranhense e brasileira. Um romancista que buscou inspiração na sua amada São Luís. Entre ladeiras, azulejos e casarões, Josué Montelo narra histórias que ecoam pela cidade como o som dos tambores, uma paixão que ultrapassou fronteiras por meio de livros que se espalharam pelo mundo em diversas edições e traduções. No célebre romance Cais da Sagração, o escritor traz sua cidade natal como protagonista. Entre críticas e declarações de amor, a afeição de Montelo por São Luís é inegável. Um misto de memória, paixão e saudade. Com a direção de Beto Matucchi, mergulhe o fundo agora na história desse renomado escritor maranhense em Josué Montelo, o romancista de São Luís. Aplausos. 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 a norteadora, a motivação fundamental dos meus romances essencialmente maravilhosos. Eu acho que São Luís de Josué, como de todos os escritores, é a obra real misturada com a sua visão pessoal. Uma cidade imaginária, aquela do mestre Virino, do Carlos da Sagração. E a cidade, sobretudo, em que ele fundou a obra dele é São Luís. É São Luís. Josué era, visceralmente, apaixonado por São Luís. O espaço de uma cidade é sempre um espaço real e também um espaço de invenção. Porque cada um olha a sua cidade dentro da sua visão íntima, da sua visão de experiência da vida, e da sua experiência entre o real e o ideal também se confluem e passam a formar uma nova visão. E nada mais, nada menos do que essa visão que Josué tem em São Luís. Ele está tentando, de alguma forma, apelar para a memória dele, que é uma memória que não existe, que saiu daqui cedinho, foi embora, nunca mais voltou para morar na cidade. Então, assim como ele estava construindo uma cidade para mim, eu tenho a impressão, e isso é só impressão, porque eu nunca pesquisei a fundo o Montello, de que ele estava criando uma outra cidade para ele, que estava reconstruindo a cidade na qual ele não morou, através de uma experiência literária que ele teve até o final da vida. Ele me contou uma vez que uma jornalista uma vez perguntou, olha, o senhor tem tanto amor a São Luís, por que o senhor saiu de lá? Ele disse, eu saio de lá exatamente para ter saudade. Foi por isso que eu saí de São Luís. Ao ler a prova de Josué, é como se fosse um retorno ao passado, né? Ele fazia, gostava de fazer esse papel aí de recriador, né? Acho que isso aí é que era a magia para ele, né? Josué de Souza Montello nasceu no dia 17 de agosto de 1917, numa casa do Centro Histórico de São Luís. Na capital maranhense, estudou no liceu, onde dirigiu o periódico A Mocidade, em que publicou seus primeiros trabalhos literários. Em 1932, aos 15 anos, colaborava com os principais jornais maranhenses, como Tribuna, Folha do Povo e Imparcial. Aos 19 anos, mudou-se para Belém e ao fim do mesmo ano, 1936, transferiu-se para o Rio. Foram menos de 20 anos em São Luís, mas tempo suficiente para a construção de um imaginário que alcançava o universal através do particular. Provincial, nunca provinciano, dizia Montello. O escritor fazia clara distinção entre os dois termos. Para o primeiro, só existirá a província. Para o segundo, a província conterá também o universo, na complexidade da condição humana. No Rio, logo começou a colaborar em jornais e semanários, e depois foi nomeado para um cargo no Ministério da Educação. O ano de 1941 marca a publicação de seu primeiro romance, Janelas Fechadas. Em 1948, é nomeado diretor da Biblioteca Nacional e eleito membro da Academia Maranhense de Letras, ocupando a cadeira número 31. Pouco depois, publicava mais dois romances, A Luz da Estrela Morta e Labirinto de Espelhos. Foi o grande escritor que eu conheci, que só falava em literatura, falava em todos os momentos. Eu nunca vi o João Asvestre sequer de falar de música clássica. Ele falava se aquele concerto, ou se aquela ópera, ou aquela obra servia ao propósito, ou como pano de fundo, de um romance. Se não, aquela obra não existia, aquela obra musical não existia. É curioso isso. Alguns dizem até que era uma obsessão. A Dona Ivone disse que ele tinha sempre um mapa de São Luís na mesinha onde ele trabalhava. E ele, em entrevista, disse que acordava às cinco da manhã, escrevia até às sete, quando o resto do mundo começava a funcionar, e aí ele ia fazer as coisas que ele tinha para fazer. Ou seja, tinha um trabalho em cima da fórmula que eu, pessoalmente, valorizo muito. Esse traço descritivo, essa narrativa minuciosa, realista, naturalista, a gente sente na prosa dele. E uma linguagem realmente bastante clássica, e muito minudente na descrição das cenas e tudo. Então, de certa forma, esse aspecto da prosa dele também é bastante sedutor. Seguramente é o grande romancista do Maranhão de toda a sua história literária. Eu acho que ninguém, nem o próprio Aloysio de Azevedo, conseguiu chegar ao patamar em termos de criação, em termos de expressão criativa, em termos de densidade e magística, em termos de conhecimento do seu ofício e em termos de uma elaboração profunda do conhecimento do seu povo, da sua gente e da sua terra. Josué Montelo foi o imortal mais jovem da Academia Brasileira de Letras. Tomou posse em 1955, aos 37 anos, ocupando a cadeira número 29. A década seguinte foi movimentada para o escritor. Em 1956, foi subchefe da Casa Civil durante o governo de Juscelino Kubitschek. Fundou e dirigiu o Museu da República no Palácio do Catete em 1960. Lançou dois livros, A Décima Noite e Os Degraus do Paraíso. Já no início da década de 70, publica uma de suas obras mais celebradas, Cais da Sagração. A professora pergunta, alguém já leu alguma obra de Josué Montelo? Aí o silêncio foi total, inclusive meu. Diz, pois olhe, nesses três dias, Josué Montelo está lançando um livro na praça pública aqui em São Luís. Disse onde era e disse o título do livro, Cais da Sagração. Foi um começo de cultura. Josué Montelo registra isso no seu diário, você sabe? Ele registra isso no seu diário. E, evidentemente, talvez um pouco ficcionando, ele diz que está em casa essa coisa toda, quer sair, não sai, está pedindo a Deus que chova. Eu acho que era o mês de agosto, portanto, não era muito se esperar mais chuva no Maranhão. Ele vai até a entrada da recém-inaugurada Ponte do São Francisco e vê que não vai ter gente. E, de repente, ele vê chegarem os tambores dos Bumas Meu Boi, os pandeirões, as matracas, essa coisa toda. E aí começa a festa. E daqui a pouco ele vê, lá vem o sujo, o Peregrino Júnior, lá vem o Herberto Sarras, lá vem o ministro Passarinho, etc. Oito imortais da Academia Brasileira de Letras estavam presentes. E li tão bem essa obra, que ainda hoje já tenho comigo, autografada por ele, que marquei nesta obra as vezes em que Josué Montelo utiliza a expressão que é uma das suas marcas repetitivas, recorrentes de obra a obra. As sobrancelhas, as sobrancelhas, as sobrancelhas. Se você lê Carta da Sagração, eu tenho a impressão que eu contei que 84 vezes em que as personagens dizem travando as sobrancelhas, cerrando as sobrancelhas, as sobrancelhas, e assim vai sucessivamente. Depois eu percebi isso nas outras obras, e cheguei a comentar isso com ele. Se você percebe isso, eu tenho que perceber. Os Tambores de São Luís são a expressão maior de toda a romanesca maranhense. Há outros romances, evidentemente, mas eu acho que é centrado nele, fundamentalmente, nos Tambores de São Luís, a obra mais exponencial de toda a literatura, de todo o romance maranhense. É um livro que se passa numa noite, né? E nessa noite, ele conta os 400 anos da história do Maranhão. Existem os personagens fictícios, mas eles convivem com personagens da vida real que existiram na época. Os padres, os presidentes da província, os jornalistas, os escritores daquela época. São personagens fictícios convivendo com figuras da vida real. É a imortalização dos tambores. O som dos tambores que ele direciona para a Casa das Mimas. Mas, na verdade, esses tambores estavam espalhados nessa ilha. A Alcântara morreu! A Alcântara morreu! A Alcântara morreu! Estou avisando! Não quero que amanhã me digam que não sabiam! A Alcântara morreu! A Alcântara morreu! A Noite sobre Alcântara trata essa passagem do Império para a República do ponto de vista de uma cidade que foi se desfazendo praticamente. Foi morrendo, como é dito no texto. Alcântara morreu! Porque acontece isso. Com o final do Império, Alcântara perdeu seu pé, seu subsídio, digamos assim. Porque quem mantinha a cidade era a aristocracia maranhense. Ele ia para São Luís, ia até Alcântara e ele desvastava a cidade de Alcântara. Ele escreveu um livro muito importante, Noite sobre Alcântara. Esse livro todo é sobre a cidade de Alcântara, revivendo a cidade. Ele faz a recriação de toda a história da cidade, tudo, e com uma história de amor um pouco mal resolvida, mas que prende a atenção. Mal resolvida porque os protagonistas não ficam juntos, infelizmente, né? Mas prende muito a atenção do leitor e é um livro muito saboroso. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Não devemos ir ao encontro dela, mas aceitar com serenidade que ela venha ao nosso encontro Quando tiver que vir, que venha. Tudo tem seu termo. Ninguém morre gritando. Aos gritos entra-se na vida. Mas sempre se morre em silêncio é a lei de todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto